Fala galera, beleza? Aqui é o Fabrício com mais um vídeo para vocês e dessa vez trazendo mais um vídeo de vlog para o canal galera Dessa vez galera, tô aqui antes do vídeo só pra avisar que você que foi, tava gravando, meu pai tava gravando né, não era eu Era a fanfare que nós fez lá na universidade da minha cidade aqui E nessa primeira vídeo que vai te favorecendo aí, nós tá fazendo caracol lá, eu sou o primeiro da fila Quer ficar só uma fila né, vai ser quatro, vai ficar duas, não vai ficar uma Eu sou o primeiro, só pra avisar pra vocês E vai ter umas fotos no final, eu só tô aqui pra avisar E se você gostar do vídeo, deixa o gostei, adiciona os favoritos E não esqueça de compartilhar o vídeo pra ajudar o canal Então é isso, fui! E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL